Mãe, você me criou, e agora aqui estou Me inspira, carinhosa, terreira Mamãe linda do coração, que brilha de montão neste mundão Neste mundão Mamãe linda do coração, que brilha de montão neste mundão Neste mundão Você é fabulosa e amorosa Como você é talentosa Mamãe linda do coração Fofinha, rainha, lindinha, bonitinha Especial da minha vida todinha Fofinha, rainha, lindinha, bonitinha Especial da minha vida todinha